A capacidade de geração de energia no Brasil já supera os 180 gigawatts. A marca foi ultrapassada no último sábado, graças à entrada em operação comercial de um complexo de usinas fotovoltaicas no Ceará, em Tabuleiro do Norte e Limoeiro do Norte. De acordo com a Agência Nacional de Energia Elétrica, a energia solar também teve outro patamar alcançado nos últimos dias. Superou os 4 gigawatts de potência instalada em usinas de geração centralizada no país. Somados aos 7,3 gigawatts de potência instalada de geração distribuída, a fonte solar alcançou 11,3 gigawatts de potência instalada. Segundo o Ministério de Minas e Energia, do total de empreendimentos de geração em operação, mais de 82% são movidos por fontes renováveis, sendo 60% de centrais geradoras hidrelétricas e quase 11% de usinas eólicas. Da Rede Nacional de Rádio em Brasília, Ana Pimenta.